Essa roupa já secou Tá seca Sequinha galera Roupa de cama Agora é só o vestir arrumar a cama Tem que fazer as camas agora Acho que é a parte difícil Mas pronto, pelo menos Tá tudo organizado Vou pegar as roupas aqui rapidinho Tá tudo Até as roupas do Xande eu dei uma lavadinha Depois falei, você tem que botar a lavar a máquina Tava sujo, a roupa de cama do Xande Lavei, secou Aproveitei, eu queria já lavar já Talvez o Xande vomitou nelas Mas o que que eu vou arrumar aqui primeiro Vou arrumar primeiro a cama da Karina Depois eu já arrumo a minha, entendeu? Tô um pouco bagunçado aqui Mas vamos lá, rapidão, a gente arruma a cama da Karina E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. assim e um pouco de açúcar, entendeu? Não, o pai usa da açúcar, dessa aqui, é melhor, esse daí fica pro café, nos pacotinhos, tá bem? Tá bom. O pai vai fazer aqui vai ficar muito gostoso, só amassar isso tudo aqui. Com isso não, né pai? É, mãe. Oxi. Galera, meu pai é assim. Não, pai. Como é que fica, galera? Fica da hora, né, velho? Eu, quando eu era criança, eu gostava muito, quando é isso, não, até pouco tempo, até hoje em dia, às vezes eu como, mas eu gosto pêssego, que é esse pêssego em calda que a gente compra, coloca no creme de leite, nossa, põe aquela calda já docinha, fica bom demais, velho. Morangos também fica bom. Quem gosta de fazer muito é ser a Natália. Toma, meu carinho. E ela faz com framboesa também, como lá na Ucrânia tem muita framboesa, no caso dela, ela sempre gosta de fazer com framboesa. Vai. Prova, 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 prova. Baixa o pulo aqui. Não, dá pause. Apertei pause, apertei pause. Vai, prova, prova. Aperta. Aperta a pause, pai. Olha o que tu fez. Olha o que tu fez, eu queria só botar. Olha lá, tu faz propaganda, vai, vai, conta a propaganda prova pra galera ver aí. Põe aqui em cima. Então, tá gostoso? Tá melhor? Mesmo jeito da Ucrânia. Mesmo jeito da Ucrânia ou tá melhor o meu? Ah, da mamãe é melhor. Da mamãe é melhor? Da mamãe é melhor, mas os dois tem o mesmo gosto. Os dois é bom, né? Tem o mesmo gosto, entendi. Mas vai, então senta aí, porque isso entornar no tapete é complicado, né? Esse tapete não sabe como dá pra lavar, vai. Ó, Karina, 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 tu fala sério? Olha o seu pé aí, tu bate o pé aí nisso, senta pro chão, vai, pra você comer. Karina, tu vai comer lá, ó. Tu não vai comer aqui não. Tu tá teimosa, então senta no chão aí pra comer, vai. Bate o rabo no chão. Vai, senta direito, eu já sei, bom. Eu já sei como eu sinto. Não, senta direito, conserto, porque esse tapete, você viu da última vez que teve uma cama lá na casa da vovó e tava verão, agora tá em vento, tá chovendo. Agora se você suja esse tapete, pode jogar fora. Calma aqui, eu já te conheço, senta lá. Vai, senta lá no chão, ó. Isso, é melhor. Boa. Mas você não vai ver televisão não? Vai vir aí, você consegue ver televisão? Não. Vira pro outro lado, né? Ah, cabeça de bagre. Aqui, ó. Pronto, senta aqui, vai. Bora. Eu tava rindo, né? Só me dançar certanejo agora. Vai, senta aí, vai. Come isso aí. E galera, ó, tchau pra vocês, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Manda beijo. Arrocha, 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 arrocha. Já tá bom. Tchau.